Bom dia, bom dia, bom dia, meu filho. Hoje vamos fazer um rolê diferenciado. O que vai rolar de moto hoje aí, ó. Vai dar um rolê ou não? Tem que fechar essa jaqueta aí, pô. Vamos parar aí, ó. Rolê. Ah, faltou um negócio aqui, tem que buscar, peraí. Bora, Curussaba! o motorqueiro barra pesada aí cara tá curtindo ou não toque ou não aí tira essa paramentália aqui né pai botar gasolina na bichinha botar gasolina Miguel botar gasolina né tá sem nada né onde põe gasolina ali abre então puxa pra cima deixa o óculos aí aí vai aperta e puxa tem que ajudar pera aí faz assim ó tá por aí tira aí desenroça aí vai ter força para o outro lado não para esse lado mesmo assim vai vira vão esperar o frentista agora hein pô não põe no cheiro não faz mal para a saúde se fosse lá nos Estados Unidos nós mesmo colocar gasolina para nós mas aqui no Brasil tem que ter a frentista é lá você mesmo coloca essa borrachinha tá soltando aqui tem que colocar eu volto com calma e um desenho que mostra que que você mesmo vai lá lá nos Estados Unidos a pessoa mesmo abastece fala moço tudo bem pode colocar 100 reais por favor comum comum também pode ser no débito o débito é o meu é mais barato né débito é mais barato né é só muda no crédito é mais caro quanto que é no crédito caramba hein dá um real de cheiro esse quase é seis e oitenta e nove dá seis noventa dá 60 centavos 60 centavos a cara gasolina 690 é isso mesmo tá mais barato antes então aqui aqui é o valor um pouquinho mais já assim tá deixou a pena não já até mas eu já pego a galera do shopping aí é isso também é porque lá para o lado de Barca Arena por exemplo bastante 540 560 é isso aí é isso aí vai lá nos Estados Unidos você vai lá e se você coloca o crédito na bomba aí você abastece já desconta no cartão de crédito aí se você quiser pagar no dinheiro escuta lá dentro lá na loja de conveniência mas aqui não que a gente paga direto aqui é na mensaria não que ele chama loja de conveniência mensaria outra coisa aquilo ali é uma loja de conveniência pão salgado ali vende pão também a não vende a gente tá vendo é uma carequinha não tem né para levar para casa com careca tem também sabia não é o canal e eu tô sempre a chamada aí aí o calãozão falei calor né cara falei eu vou embora abenço bora papai o Miguelzão hoje tá no rolê de moto vem conhecer a oficina Moacira aí ó esse aqui é igual de rádio lá chegou o correio junto ao zarlão aí Miguel não olha tudo isso é rádio cara essa aqui é uma forte glide eu sempre eu sempre falo street lá de casa vai de a minha você quer um brinquedo dessa moto aqui tem um brinquedo desse tamanhozinho assim é eu queria aguentar essa moto aqui é cara eu acho uma das mais bonitas rádio essa aqui é uma deluxe estão tudo coberto que estão fazendo trabalho nelas aí olha essa aqui ó vamos lá qual você acha que é esse aqui ó olha aqui que bonitona olha a roda dela aqui ó quando tem a roda fechada assim ó não cara são rádio deus são fat boy meteora da royfield diferente né mudou muito aí eu gosto mais das antigas esse é o modelo mais novo esse é o mais novo é não seja o mais 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 não tem um mais novo que esse ainda não tem uma fat boy esse que não é o mais novo que eu tenho mais novo que esse ainda não tem não não tem um que tem as rodas furadinha não e mais no mais recente dois mil e dois mil e dois mil e quatro pois é cara eu queria fazer esse negócio do pneu da minha moto também fica massa aqui ó a a você que faz isso aqui ó aqui Miguel que legal ele põe adesivo escrito Harley Davidson na roda da moto é essa aqui é uma deluxe só que o cara fez no banco dela legal vendo bancão dela top né olha aí qual que é a minha a minha é a minha é uma street glide a minha é um motos andador modo plástico mas é boa também isso aqui é a gs olha a altura dessa moto grande agora responda não você gosta mais desse estilo aqui ou gosta mais do estilo das harley não tem né cara eu tenho não tem criança nenhuma no mundo que a semente não cai muito longe não mas acho que toda criança cara é mais ele a pessoa gosta mais da moto custa porque chama mais atenção né mancet a melhor volta para mim é a raleigh é a melhor moto é raleigh né você é a melhor não sei mas que elas são bonita elas são talvez não seja melhor mas é bonito os bichos são bonitos a cultura raleigh é imbatível é agora as pessoas quebram a gente discutir a essa galera quebra se não toma quebrado não quebra não é cara a raleigh foi feita para quebrar na verdade ali o problema de moto hoje em dia é só eletrônico cara é um motor desse é difícil cara quebra um motor né cara olha só que eu tô aqui desde o 17 só que o cara foi um porco total em troca-olio eu acho que eu abri uns dois ou três motores só entendeu e mas foi uma síndrome do dono mesmo teve um carro de uma fat boy um cara rodou quatro mil quilômetros sem óleo e chegou mas chegou quebrou o motor não quebrou ele chegou aqui aí pro pô mas você dá uma olhada aí na minha minha moto tá um cabareta tá sem óleo eu falei foi lá tipo tá sem óleo mas tá tá baixo óleo eu tirei a vareta tava nem tocando eu botei na plataforma ainda bem que ele viu cara não saiu nada de óleo nada só que detalhe aquela moto é sempre era eu dar a manutenção é o melhor eu dei manutenção aí eu fui eu o que ele comprou eu tava presente o dia que ele colocou de outro cara não tinha conversando em outro lugar eu comprei um dia que ele comprou a moto do cara eu até vi lá o km dela quando ele foi por isso que eu falei cara não tem nada de óleo nada de detalhe a luz do do óleo tava queimado ou seja zerou o óleo e tal eu não tinha nada na moto então ele só viu que não tinha óleo né que você tá baixo fala irmão beleza né tudo bom irmão beleza bateria não o que a não chegou a moto toda aqui qual que você acha que você achou mais legal eu achei a sua caminha puxa saco eu vim aqui e essa é igual a mim só rodkin a diferença dessa aí qual não tem aquele morcegão lá na frente lá que bate o vinho e aquelas usadas usam lá curtiu azul aqui pô azul aqui azul e branca aí ó a deluxe ali ó azul e branco com banco marrom ó chegou um ali ó chegou um motor lá sempre chega um outro eu achei que eu gostei mas eles não combinavam não combinavam não combinou ficou bonito tá eu achei que foi bonito pra caramba você não achou não vermelho ó e azul é vermelho ó o banco é marrom né o banco é marrom ó o pink floyd bombando aí ó cara eu vi essa moto lá na lá na universidade aí trabalha lá é pois é mas achei que estava aposentado já é o poder não foi que foi capital de uma foi big trailer não é verdade é pegar em coca isso aí é água tônica não sei se vai gostar só isso aí não é muito doação se quer quer tomar toma então pega com essas coisas aqui em cima aqui você não marca esse pra mim depois no final a gente acerta o que é que eu abri você para o briclo e pera aí pronto deixa eu apoiar o óculos na moto ali para você ficar carregando o que que deu na afetinha bateria vai trocar bateria foi do pau essa bateria é um cantinho dele aí é o top em papai ele foi legal dá uma olhada na cadeira aí apareceu cadeira gamer né mas sabe que é isso aí banco de carro de carro esportivo a bateria da fat boy voltou maior eu falo direto bateria se o cara não quiser se incomodar tem que ser esse aqui ó moto bate eu botei uma dessa na outra que eu tinha cara nunca troquei uma diferença da cara que durou cinco anos agora aqui em belém caça pouco bateria porque é quente né cara só para deixar a moto ligada não é possível não tem muita exigência para temperatura na verdade tem frio olha só tem muita gente que não anda na moto e tem o costume de ligar a moto só 15 minutos ligado agora isso não é bom não carrega bateria é bom é bom para buscar o motor aí tudo bem agora a demanda energia para funcionar o motor de partida é maior do que a gente vai fazer uma coisa não é para a bateria não é vantagem deixar a gente esquentar na moto agora com o motor aí para você não buscar o motor aí ó e papai ó o que é o almoço de dia dos pais da galera da moto vai ser um outro lugar aí Aí deu uma esvaziada Mas geralmente o sapo fica aqui Vai lá, vai lá Agora tá falhando aqui, pô Aí sim Liberando espaço pra esvaziada aqui, ó O Mosquinha tá aí, ó Se você não tá participando do sorteio dessa moto, tá perdendo, meu filho Já tá com mais de 60% dos números aí Só colar, me ensinando Que aí entra e participa, beleza? Bora Cara, eu vou te falar O cara tem que ser galo pra pilotar com isso aqui É gostoso, mas eu acho muito baixo O cara ficou meio de curvar a moto, cara Isso aí não é difícil não, viu O cara pega os retões do Atacama ali Dorme fácil, calorão e só reta O menino devidamente colocado E nós vamos compartilhar um pouquinho Tomar uma cerveja genuína do Pará aqui, meu filho Vocês conhecem essa cerveja aqui? Pode comprar essa chata Sepinha Tipo exportação Top Aí, ó Aí, ó Fotinha pra galera aí Cadê? O que que vai tirar? É no óculos? É no óculos? É no óculos, é? 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 Sacanagem, você tem isso aí, Miguel? Ela tirou foto com o óculos dela, cara? E aí, já viu? Sério? 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 Sério demais, sério demais Tirou mesmo, deixa eu ver Mostra pra nós aí É tipo a GoPro também A GoPro, se você quiser colocar no celular Ela tem o aplicativo Aí você tem que importar Aí ele puxa o cartão de memória dela Olha lá Top demais, mano Rolou a fotinha no óculos, hein? E ele filma também, hein? Filma Três minutos Dá pra andar de moto Fazer um videozinho Pro Instagram Almoço dos Harley do Pará Vamo ou não vamo? Fechou umas carinhas? Vamo Vamo E aqui ó, o Ducati convidou aqui O cara com a camisa Ducati Tá me convidando pro almoço dos Harley do Pará Acho que tu vai conhecer a minha Fatboy Minha Fatboy É foda, hein? E aí, gurizada? Manda um abraço pra galera do YouTube, hein? Não Fala alguma coisa, homem Não Fala assim, ei, galera do YouTube Vem cá, hein, Jal Terminar o vídeo aqui E aí, curtiu o rolezão de moto ou não? Curti O que que você viu hoje? Harley? Tinha muita Harley E as Big 3 da BMW, é melhor ou a Harley? Harley Melhorzão, né? Valeu Tinha uma Honda também Então, beleza Dá um tchau pra galera pra terminar o vídeo aí Fala aí, galera Se inscreve no canal Como é que fala? Fala, homem Ué, então Se inscreve aí, né Quer falar? Eu falo, né? Deixa o like Pulsona Isso aí É o próximo rolê Amigalzinho Nós Fala gurizada Você que não tá participando do sorteio da Mosquinha Varejeira Tá aqui, meu filho Voltando pra casa Essa motoca aqui, ó Ficou um tempão lá em São Paulo Veio aqui pra Chapecó Comigo E agora, meu filho Vai lá pro Belém e Pará Mas Ela pode ir pra sua casa também, tá? É só você participar do sorteio dessa motoca Essa aqui é uma Harley Davidson Street Glide Ano 2015 Verde Militar Moto que eu fiz a moto Excursão Atacama Moto que eu fiz diversas viagens aqui pelo Brasil Quem acompanha o canal conhece muito bem essa máquina aqui Motorzão 103 Uma moto que tem vários acessórios Escapamento da Vance Heinz Uma moto que tá toda preparada Didão moto alto custo Que é o melhor e mais barato do mercado Então é o seguinte Essa moto tá toda preparada pra você E você que curte o conteúdo aqui do canal Moto de Ar, meu filho Faz o seguinte Participa do sorteio Porque ao participar do sorteio dessa moto Além de tudo Você ainda ajuda o canal Se manter na plataforma do YouTube Dá um esputo motor dessa moto aqui, cara Olha que coisa linda Vamos lá Ó Vambora comigo, meu filho Vamos dar aquele rolê E ó Tô te esperando lá, hein Valeu